Aleluia Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei e Tu sabes, Senhor, não consigo Te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, Tu me aceitas assim como eu sou, ó, amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, Tu me aceitas assim como eu sou, ó, amado e sublime Jesus. Aleluia Obrigado, Jesus, pela Tua presença Tu és o nosso Deus, Tu és fiel, Tu és grande Reconheço que oro tão pouco E quando preciso contigo falar Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo Que a vida me dá Quando esqueço de ler a palavra Que é doce, mas pura que o mel Reconheço o quanto estou longe de ser O que queres que seja meu Deus Cante! Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel Com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, Tu me aceitas assim como eu sou, ó, amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, Tu me aceitas assim como eu sou, ó, amado e sublime Jesus. Tu me aceitas assim como eu sou, ó, amado e sublime Jesus. Tu me aceitas assim como eu sou, ó, amado e sublime Jesus. Deus te abençoe, 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 Deus te aben